Este foi o Hindenburg, um dirigível alemão gigantesco que explodiu. Foi 30 segundos de terror visto em todo o mundo, em chamas sobre Lake Hans em Nova Jersey em 6 de maio de 1937. Foi fatal para 36 pessoas onde surgiu um mistério duradouro com o ocorrido. O dirigível iria inaugurar sua temporada de 1937, um evento considerado notável o suficiente para atrair fotógrafos de jornais e cinejornais. Mas eles se depararam e gravaram imagens inesquecíveis do dirigível explodindo em chamas e caindo no chão enquanto passageiros e tripulantes tentavam pular. Desde o primeiro sinal de fogo até o Hindenburg pousar no solo, o desastre durou cerca de 30 segundos. Os governos dos Estados Unidos e da Alemanha conduziram investigações, divulgando suas descobertas até 1938, e ambos concluíram que as condições atmosféricas daquela noite chuvosa levaram ao desastre. Embora diferissem quanto ao mecanismo exato, nenhuma das investigações descartou totalmente a possibilidade de sabotagem.